Sr. Deputado Carlos Guerreira. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado da LV Encarnação, está-me a apetecer usar aquela famosa frase onde é que o Sr. estava em setembro de 2011, quando a Madeira faliu, mas enfim, isso fica para uma avaliação do povo da Madeira relativamente ao seu posicionamento enquanto deputado. Agora, Sr. Deputado, eu faço-lhe uma pergunta que gostaria que me respondesse de forma muito clara, que é o que é que quer acrescentar ao diploma para que ele fique suficientemente digno para a V. Exª e o Grupo Parlamentar da PSD poder aprovar. Diga-me, quer umas flores, quer uns miminhos, quer umas luvas brancas, quer um guardanapo, o que é que quer que ponha aí para que isto seja aprovado? Diga lá, Sr. Deputado, diga lá, Sr. Deputado, que é para nós resolvermos esse problema. É porque se nós estamos com esse problema, o Sr. Deputado diz que o Sr. Grupo Parlamentar quer fiscalizar o Governo, mas que este diploma não é muito digno, só tem 3 artigos, a gente pode poupar aí 10 artigos, 20 artigos, só tem 3 artigos e depois é uma coisa que pode ser feita de outra maneira. Resolvam-nos o problema, Sr. Deputado, resolvam-nos o problema e digam o que é que quer fazer. Isto é a primeira nota. Outra nota que eu queria dar, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado, os dados que eu falei sobre o setor público empresarial, os dados sobre o setor público empresarial foram retirados dos dados do Governo, que agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, agora já vêm certos. Porque aquilo há 3 anos atrás, a gente olhava para o orçamento e aqueles dados do Governo, aquilo era só, eu não vou usar a expressão que é, se calhar, demasiado forte, não porque não o mereçam, mas que, para esta Assembleia, se calhar, não é conveniente, mas aquilo havia ali muita coisa errada, como nós sabemos. E, portanto, agora já está certo. Porquê? Porque o Plano de Justiça de Inglaterra obrigou a que o Governo passasse a estar certo. Mas, mesmo assim, o Governo continua a retirar do debate estas questões. E agora vou-lhe dar um outro exemplo sobre a importância deste diploma. No orçamento para 2013, o Governo descreveu assim, à parte da reestruturação do Cesar Amo, portanto, do Cesar Amo, que já está bastante avançada, não sabemos em que termos temos que perceber isso, mas não sabemos, não debatemos, não discutimos este assunto, as alterações supermencionadas serão concluídas, repare, Sr. Deputado, serão concluídas entre o final de 2012 e o primeiro semestre de 2013. E então quais eram as alterações? Repare, a alienação das participações sociais das 5 sociedades anónimas desportivas. Já foi feito. Se foi feito, ninguém sabe de nada. Já devia estar pronto. Já temos no fim do ano. Cementes Madeira, horários do Funchal, empresa de neticidade da Madeira, tudo já devia ter sido vendido. Já devia ter sido alienado. Não aconteceu nada, Sr. Deputado. Ou se aconteceu, nós não sabemos. E, portanto, está a perceber porque é que é preciso debater que é que o Governo tem que ser fiscalizado. Porque isto está no orçamento regional como um dos objetivos. Mas há mais. O encerramento da RAMED e a função das sociedades de desenvolvimento. Isto também estava previsto no orçamento e devia estar pronto no primeiro semestre. Sr. Deputado, para que nós nos entendamos, a questão de fundo aqui é muito simples. É uma das funções mais nobres do Parlamento, de qualquer Parlamento, Sr. Deputado, e isto é importante para a sua formação enquanto político que saiba, é fiscalizar o Governo. O Sr. Deputado pode não querer ser chamado fiscal, pode não querer ser chamado o que quiser. Agora, uma das funções mais nobres é fiscalizar o Governo. É o Governo que deve sentar o rabinho naquela cadeira e explicar aos deputados que representam o povo o que é que andou a fazer com os dinheiros públicos. E isto é muito importante, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado não percebeu ainda, devia ter percebido. E, portanto, o que nós queremos é que o Sr. Presidente do Governo e os respectivos secretários regionais venham à Assembleia e expliquem aos deputados que representam o povo e que transmitirão ao povo da Madeira aquilo que fizeram com o nosso dinheiro. É tão simples como isto. Se quer um diploma feito com florzinhas e com miminhos, nós fazemos. Mas diga como é que quer fazer que é para isto acontecer. Muito obrigado.